Salve, FU Maníacos! Tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o FU Mania em dia. Hoje, segunda-feira, dia 27 de setembro, não podia ser diferente, dia de ressaca da Fórmula 1, afinal de contas, tivemos um excelente grande prêmio da Rússia, o melhor grande prêmio da Rússia aí, de todos os tempos, e assim, três coisas pra gente falar no vídeo de hoje, hein? Vitória de Lewis Hamilton, mas o grande vencedor no final de semana é o Max Verstappen, e aí a gente precisa falar de Lando Norris aqui, do que aconteceu, o que realmente aconteceu com o Lando Norris, ele realmente desrespeitou uma ordem da McLaren, eu vou trazer isso como destaque no vídeo de hoje, agradecendo demais a participação de vocês, né? Então fiquem espertos aí pra deixar o seu comentário aqui, sua crítica, enfim, é sempre muito bem-vinda, lembrando que eu trago sempre nos vídeos aí as críticas e as opiniões de vocês, tá legal? Então peço que você também curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, se você não é inscrito no canal, então inscreva-se aqui abaixo, não esquece de ativar o sininho, tá? Pra receber notificação assim que os conteúdos do F1 Mania forem ao ar e considerem ser um membro, né? Apoiador do nosso canal na área de Seja Membros, são três planos, você escolhe um plano, apoia o time do F1 Mania e também recebe vantagens e benefícios exclusivos. Então é isso, eu volto depois da vinheta. Bom, meus amigos e amigas, então, pra poder, né, fazer jus a essa temporada, tivemos um grande prêmio da Rússia como a gente nunca tinha visto, né? Claro, a qualificação ali, a chuva na qualificação já alterou completamente a previsibilidade do grid de largada, Lando Nobles foi o pole position, o Carlos Sainz largou em segundo e o George Russell com a Williams foi o terceiro colocado, Lewis Hamilton largou apenas em quarto, Bottas largaria em sexto, mas na verdade, então, a Mercedes optou por começar a corrida, a corrida começa justamente nessa hora. Quando a Mercedes, então, opta por dar mais um motor pro Valtteri Bottas, trocou mais um componente do motor dele e enviar ele dez posições pra trás do grid, largando na frente ali do Verstappen, né? O Verstappen também trocou de motor pra esse final de semana, junto com o Leclerc, ambos dividiam a última fila do grid, então o Bottas foi colocado lá atrás pela Mercedes propositalmente pra atrapalhar o Max Verstappen, né? Mas isso não deu certo durante a corrida aí, o Max Verstappen não teve problemas pra ultrapassar o Bottas, até o Bottas fez uma péssima corrida, muito considerando aí a função dele de proteger ali o Hamilton, né? Ele é um funcionário da Mercedes e pra isso ele não serviu de novo nessa corrida, né? E aí a corrida tem um outro, uma outra figura muito importante que é o Daniel Ricciardo, né? Então o Hamilton, por sua vez, fez uma largada extremamente conservadora, tomou muito cuidado ali, a gente até não me lembro de ver o Hamilton tão conservador assim, lógico que ele tinha muito a perder, perdeu várias posições ali logo na largada, acabou recuperando a posição do Fernando Alonso, mas ficou atrás do Ricardo. E aí o Ricardo, o Ricardo sim, se fosse um companheiro de equipe do Max Verstappen teria feito jus, porque o Hamilton não conseguiu se aproximar suficientemente do Ricardo pra atacar o australiano e só conseguiu superar mesmo lá nas paradas do boxe, né? E o Ricardo vai ser importante de novo depois das primeiras paradas. Então o Hamilton e o Verstappen pararam praticamente juntos, o Hamilton tava um pouco à frente, Verstappen parou junto com o Hamilton, mas o Hamilton saiu na frente do pelotão ali que ocupava as primeiras posições, conseguiu algumas posições nos boxes, o mesmo não aconteceu com o Verstappen, que acabou ficando preso de novo atrás do Daniel Ricciardo e não conseguia a ultrapassagem de jeito nenhum. Então o Ricciardo foi peça importante aí, segurando os dois líderes do campeonato, né? O fato é que o Nando Norris, então, largando da pole, perdeu a posição logo na curva 1 pro Carlos Sainz, acabou conseguindo recuperar antes das paradas dos boxes, o Norris acabou ficando bastante tempo na pista e aí, lá no fim da corrida é que tudo realmente muda, né? Então a chuva chegou por volta da volta 47 ali no grande prêmio da Rússia e aí foi uma loucura, né? O George, a maioria dos pilotos já pararam, eu falei George, mas eu tava falando do Lando Norris e o Hamilton ficaram na pista, né? E aí é que entra o momento importante do Lando Norris, né? O Lando Norris, então, a gente criticou, eu inclusive critiquei ele ontem por não ter obedecido uma ordem da McLaren, desculpem, então critiquei o Lando Norris por não ter obedecido uma ordem da McLaren que teria sido pedir pra ele parar nos boxes, só que essa ordem não veio em momento nenhum, né? Então eu também assistindo a transmissão ali, a gente sabe que os rádios são recuperados, né? Teve um momento até que o Lando Norris entra no rádio ali e fala um xarap, manda a equipe calar a boca, ficou muito parecendo que ele tava mandando a equipe calar a boca, é quando foi perguntado aí se ele faria uma troca, né? Quando foi chamado aos boxes, né? E isso não aconteceu, né? Diferente até da Mercedes, e eu vou explicar aqui pra vocês. Então, o Lando Norris, ele é perguntado, né? Num primeiro momento pela equipe McLaren, se ele queria colocar os pneus intermediários, né? Isso num momento ainda onde não chovia muito, então ele foi perguntado se ele queria, e ele diz que não, ele diz que ele vai seguir na pista, mas obviamente ele não tem o nível de informação que a equipe tem nos boxes pra saber, como todas as outras equipes sabiam, que ia chover, né? A chuva tava entrando ali pela curva 5, que é a parte que mais se aproxima do Mar Negro, então era óbvio que ela tomaria o circuito em questão de minutos, porque a previsão do tempo erra pro final da corrida, mas assim, na previsão recente, mais do que isso, no visual, né? Dá pra ver realmente que a chuva vem chegando. E a McLaren, então, em momento nenhum, em momento nenhum, faz uma ordem pro Lando Norris ir pros boxes, né? Ela deixa isso muito em aberto, demonstra uma certa insegurança tremenda a McLaren, né? Então, eu critiquei o Norris por ter desobedecido uma ordem da McLaren, mas de fato estava errado, porque essa ordem da McLaren nunca veio, nunca veio. Eles jogaram meio que a responsabilidade ali pra cima do Norris, sem ele ter condições de saber, né? De prever que a chuva realmente cairia. Isso a equipe tinha total condições. Então, ontem, no parque fechado aqui, eu dei o destaque negativo pro Norris, critiquei ele, né? Sem crucificar, mas critiquei por não ter obedecido uma ordem da equipe McLaren, mas de fato essa ordem nunca veio. Então, se há um responsável aí por isso, claro, o Norris assume a responsabilidade de ficar também, mas ali é diferente, são situações diferentes, por exemplo, quando a equipe pede pro piloto parar nos boxes porque o pneu tá desgastado. Então, a equipe tem um parâmetro ali e ela fala, ó, você para nos boxes porque o seu pneu tá desgastado. Aí o piloto entra e fala, olha, mas eu tô bem aqui, eu tô sentindo que eu tô bem, né? Isso é uma coisa, você consultar o piloto nesse momento é uma coisa, mas na situação onde a chuva, a nuvem negra ali de chuva se aproximava rapidamente, era, o que a McLaren deveria ter feito é o que a Mercedes fez com o Lewis Hamilton, tá? E ó, tudo isso eu analisei olhando as onboards dos pilotos no aplicativo da Fórmula 1, né? A ferramenta que é o F1 TV, a gente pode voltar lá e ver e rever, e aí ouvir os rádios, então, tudo isso que eu tô falando, eu verifiquei nas câmeras onboards aí dos pilotos no F1 TV. A Mercedes, por sua vez, ela entra no rádio do Hamilton e ela ordena uma parada, né? O diálogo é mais ou menos assim, a Mercedes entra e diz, box, box, box now pro Hamilton, né? Então, chamando ele pro box naquele momento. O Hamilton, isso algumas curvas antes ali da entrada dos box, tá? O Hamilton, ele fica com os segundos em silêncio e aí ele retruca. Olha, eu acho que isso, eu acho que a chuva vai parar de cair aqui. E aí o box volta a falar com ele e aí a ordem é muito mais dura, né? Então o engenheiro diz pra ele, box now! É uma ordem, do tipo, olha, fica quieto e vem pros box agora. O Hamilton obedece a ordem. Quando ele vai se aproximando de parar, inclusive o engenheiro fala pra ele, ó, antes de explicar o motivo, o engenheiro diz pra ele, olha, diminua a velocidade porque os boxes estão escorregadios e o Hamilton já tá entrando ali no box dele, já que box da Mercedes é o box número 1, quando o engenheiro então explica, ele fala, ó, vai vir mais chuva, vai chover mais forte aqui. E aí o Hamilton já tá saindo com os pneus intermediários. Então, um erro, uma falta de pulso ali da McLaren, uma falta de uma ordem, porque era o momento pra uma ordem de parada do Lando Norris, né? O Lando Norris tem alguma experiência na Fórmula 1, mas ainda mais em situações de vitória, assim, dá pra entender a vontade do piloto de ficar. Mas quem não podia ter permitido isso, de fato, era a McLaren. Então, é importante essa retratação aqui, né? Eu que critiquei duramente, duramente não, critiquei o Lando Norris, como critiquei o Verstappen, criticaria outro piloto por não obedecer uma ordem, que é o que ficou parecendo durante a transmissão aí da FU. Mas não foi isso que aconteceu. De fato, a Mercedes, sim, deu ordem pro Hamilton, que cumpriu a ordem, mas o Norris não recebeu ordem da equipe e ele até dividiu essa culpa no Instagram dele. Ele postou lá, dividindo essa culpa, o que é muito justa, né? No máximo, dividido aí, já que eu considero a equipe mais culpada, porque a equipe tinha as ferramentas na mão, ao contrário do Norris, que tinha ali que pilotar na frente do Hamilton ainda rumo à primeira vitória dele. Então, fica esse registro aqui. E aí, a corrida, então, terminou, como eu disse lá no começo, totalmente favorável pro Max Verstappen, né? Hamilton venceu, o Verstappen foi o segundo, o Sainz mordeu, então, a última posição do pódio na terceira posição. E aí, completando, a gente teve, ó, Daniel Ricciardo em quarto, Walter e Bottas, mesmo fazendo uma corrida horrível, aí se deu bem na chuva lá. Terminou na quinta posição, o Fernando Alonso foi o sexto, o Norris apenas o sétimo à frente aí, do Kimi Raikkonen em oitavo, o Pérez em nono, e o George Russell em décimo, completando a zona de pontuação. Atrás do George Russell, as duas, Aston Martin aí, que acabaram se tocando também. Foi uma corrida muito ruim pra Aston Martin, mas é isso. E aí, a gente tem, então, o momento é o seguinte, né? Por que eu disse que o Verstappen foi o grande vencedor, né? Porque quando o Hamilton era o segundo colocado antes da chuva, o Verstappen era o sétimo, a vantagem tava indo pra oito. Oito ou sete pontos aqui, se não me falha a memória, no campeonato. O Hamilton venceria, abriria essa vantagem. Venceria? Não, né? Terminando em segundo, ele abriria essa vantagem de sete, oito pontos pro Verstappen. Acontece que mesmo vencendo, foi a vitória número 100 do Hamilton, que já, né, bota o seu nome aí lá no alto da história da Fórmula 1, vai ser um dos pilotos realmente... vão ter problema aí pra superar esse número de vitórias do Lewis Hamilton. Então, a vitória número 100 dele, mas ficou com um gostinho amargo, porque era pra ele ter terminado mais pontos à frente do Verstappen. Na verdade, agora apenas dois pontos separam a dupla. E Hamilton tem 246,5 contra 244,5. Também foi muito, obviamente, muito amagro pro Lando Norris. Lando Norris teria se vencido, retomado a terceira posição entre os pilotos. Aí teria passado o Bottas, mas agora o Bottas é o terceiro colocado com 151, o Norris com 139, é o quarto. E aí o Sérgio Pérez tem 120 em quinto, Carlos Sainz 112,5 na sexta posição, abriu uma vantagem considerável, né, tratando-se de uma disputa tão apertada na Ferrari, já que o Charles Leclerc é o sétimo com 104 pontos. Aí o Daniel Ricciardo tem 95, Gasly Alnouro com 66 e fechando os dez primeiros. Fernando Alonso com 58 pontos, né, aí o Esteban Ocon é o décimo primeiro, com 45, o Vettel tem só 35 em décimo segundo, tá? Então, é isso, só que isso nos pilotos, né, nos construtores foi melhor pra Mercedes, do jeito que acabou a corrida, né? A Mercedes acabou abrindo uma boa vantagem, são 33 pontos agora na liderança. A Mercedes tem, então, a 397,5 contra 364,5 da Red Bull na segunda posição. A McLaren também abre uma vantagem importante, né, aí tá bem no campeonato, a McLaren tá com uma boa vantagem agora, são 234 contra 216,5 da Ferrari na quarta posição, Alpine em quinto com 103, a Alfa Tauri tem 84, a Aston Martin 59, a Williams 23, Alfa Romeo 7, a Haas não pontuou ainda em 2021, tem zero pontos na última posição. E é isso, então, tivemos um grande prêmio muito bom, uma ótima corrida, o melhor grande prêmio da Rússia, Max Verstappen saiu fortalecido, sim, dava pra ver o sorriso dele ali saindo do carro, nem acreditava que tinha conseguido aquela segunda posição, minimizou muitos danos, largando lá de último, e agora ele tem um motor novo, então, contra um Hamilton, que vai precisar trocar um motor ainda, daqui até o fim do ano, provavelmente essa troca vai acontecer, e aí é pesado, as outras, a gente tem sete etapas pro fim, seis confirmadas, lembrando que o dia 21 de novembro tá em aberto, mas inclusive já fiz um vídeo aqui dizendo que tende a Red Bull a ser favorita nessas últimas corridas aí, não em todas, mas na maioria delas, tá legal, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, um pouco aí sobre o grande prêmio da Rússia de Fórmula 1, quero saber a opinião de vocês, primeiro sobre a corrida, depois sobre essa polêmica, Lando Nobres e o McLaren ali, quem realmente foi o culpado, se vocês tiverem a oportunidade de verificar no F1 TV Pro, é realmente muito interessante, muito esclarecedor, uma ferramenta que a gente não tinha, essa ferramenta é completamente nova pra gente, e tá servindo muito, ainda mais numa temporada disputada, igual tá sendo essa de 2021, tá legal, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, peço que você que ficou comigo, curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, não esquece de ativar o sininho, pra receber notificação sempre que os conteúdos aqui do F1 Mania forem ao ar, e considere também ser um membro apoiador do F1 Mania no YouTube. Eu volto amanhã, terça-feira, com mais novidades do Esporte a Motor e da Fórmula 1, um grande abraço e até mais!